Atenção, este vídeo contém cenas, fotos de Nubis e palavrão pra caralho. Umas cagadinhas épicas e alguma putaria. Aliás, você não deveria estar assistindo essa merda. Já já, meio dia tô vazando. É por isso que é uma bosta jogar de cavalo. Ah, tio, eu tô de cavalo branco. Ai, meu Deus, socorro! Ah, cara, que tal. É o senhor, vamos lá. Tá da merda isso daquilo, tudo bem. Fudeu, nossa, meu Deus, não dá. Socorro. Nossa, meu Deus, nossa, vou até dar um share. Eu vou dar um share no nível de lag que tá dando. O mundo precisa ver. Mano Me deixa quieto aqui Ai, meu Deus Para Olha isso, Dani Não matou o cara Você viu o cara aqui do lança-mítel? Eu passei exatamente em cima dele Não matou Vai da merda Vai da merda Não sobe aí Filho de uma puta De um cavalo Não é possível Não é possível uma coisa do lança-mítel? Vamos, vamos! Ai, uma conta É um batador inimigo! É um batador inimigo! É um batador inimigo! Toma! Eu que mando nessa porra! Vou me matar dentro da torreta Fudeu Sai, sai fora, sai fora Ah, se fudeu! Ah, se fudeu! Tchau! 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 Tchau!